O Geodésico da América Latina, chamada dos Guimarães. Fazer um ato profético pelo nosso país, pela América Latina, os doze países ao nosso redor, nós estamos buscando de Deus no avivamento. Especialmente no livro de Levíticos 25, Deus fala sobre o ano jubilar, o ano da graça, quando a terra era abençoada, o povo era perdoado e Deus abençoava o seu povo, abençoava a sua terra e começava o ano mais abençoado de todos os anos. Naquele dia os sacerdotes, no dia de expiação, eles levavam as suas ofertas até o templo. Primeiro ofertavam por si mesmo, suas famílias e depois então pela nação. Isso estamos fazendo hoje. Vários apóstolos e profetas. Estamos aqui trazendo a nossa oferta. Não é o povo que está ofertando. Nós vamos em Deus, nós que estamos ofertando. Ofertamos pela nossa terra, pela nossa nação. Nós queremos um avivamento. Bem nesse lugar onde se concentra uma atmosfera espiritual, onde bruxos, feiticeiros, macumbeiros oferecem suas oferendas nesse lugar. Cada um de nós está ofertando o equivalente a um segundo boi ou vários outros. Uma oferta muito especial. Uma oferta que comparemos hoje com o Jacó. Ele deu 200 cordeiros. Então, nós vamos consagrar nesse momento aqui a nossa oferta. E depois nós vamos ministrar os elementos aqui, abençoado, consagrado. E depois tocar no shofar, dando início ao nosso país, o ano da graça, o ano do jubileu. A bênção de Deus para o nosso país. Há cinco elementos aqui. Cada elemento de um ato profético, ele fala por alto. Quando se traz o pão, o pão é uma figura do corpo de Cristo. Quando se traz o pão, é a figura do corpo de Cristo. O vinho é a figura do sangue. Fala de redenção. O pão fala de unidade. O sangue fala de redenção. O óleo fala da unção. O sal fala de cura. E eu trouxe cinza. O Espírito hoje me inquietou para trazer cinza. Porque cinza fala de humilhação e aquebrantamento. Eu apresento o corpo, e não somente neste lugar, Deus, não será mais o pão. Mas nesse momento eu consagro como será o corpo de Cristo. Pois o mesmo Jesus, nos seus últimos dias, na sua última hora, na sua última ceia, diz que eles ceiaram, mas ele tomou o pão. E tomando o pão, diz que ele rasgando, ele deu aos seus. E diz que tomai e comei, pois esse é o meu corpo que é dado. Uma tradução diz que é rasgado por vós. Neste lugar, Pai, nós oferecemos o corpo. No dia da expiação, Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz. Aquele sangue é poderoso o suficiente para lavar, perdoar todos os pecados. Nós estamos invocando o poder do sangue de Jesus sobre a nossa nação brasileira. Para reivindicar e salvar nossa terra. Nós lavamos, neste lugar, toda a feitiçaria, toda a macubaria, todo o sacrifício satânico. Nós declaramos agora que está completamente retirado, anulado, pelo poder do sangue de Jesus. E hoje começa um tempo de vinho novo para o nosso país. Porção dobrada. Muito vinho. Muita alegria para o nosso nome, a nossa geração. Em nome de Jesus. Pai, nós em teu nome fazemos menção do que a tua palavra diz quando o sacrifício era oferecido. Depois de apresentado, o sacerdote apresentava com oferta de sal, que traz a cura, que traz a redenção. E nós queremos profetizar sobre a América Latina, sobre o Mato Grosso, sobre este lugar. Sobre as nações que estão aqui representadas na nossa continente. Que o sal possa trazer cura. Cura para os sacerdotes. Cura para a igreja. Cura para cada ministro. Será como sal para curar todo este continente e os continentes da terra. Assim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Olha, é o elemento que é a figura da unção. E vai ser feito com a aposta de Jesus. Nós pedimos ao Senhor que a unção do Senhor esteja sobre esta terra. E eu ministro ao Senhor uma unção de perdão. A unção do Espírito Santo. Santificado em nome do Senhor Jesus. E que Deus traga arrependimento. Quando nós estivermos tocando o chofá aqui, o Joel vai levantar a espada. Como que fosse a libertação dessas nações. Como foi o grito do Piranga. Será o grito do centro geodésico. De onde Deus está liberando fogo e libertação. Agora você já pode começar a tocar o chofá. O Senhor Jesus chegou a tirar a cabeça do principado que opera neste lugar. Ao tirar a cabeça do principado, vou passar a espada para o Tiago, meu filho, representando a próxima geração que vem após nós. Uma geração de guerra. Que vai dominar a terra assim como Josué e Caleb dominaram a terra prometida. Em nome de Jesus. Nós tomamos posse, Senhor Deus, dessa espada. Para que essa nova geração, meu Deus, como nós, filhos, filhas de pastores. Para nós venhamos, Senhor Deus, enxergar. Que não existe trabalho melhor do que servir a Ti. Que nós possamos chegar aqui. Não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Com uma unção de conquista para ganhar jovens para Jesus. E que a igreja venha dobrar os seus joelhos. Pedimos, meu Deus, que nós venhamos conquistar todos que nos rodeiam. Para que nós possamos ganhar o mundo inteiro para Jesus. Depois do ato profético surgiu a nuvem que vem nos acompanhando até aqui, chovendo sobre nós. E agora encerra com arco-íris. Lá é a Chapada dos Guimarães, onde foi feito o ato profético. Aleluia! Louvamos a Deus por esse sinal maravilhoso. Amém. Amém. Amém.